E aí galera, Amelie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, estou trazendo pra vocês um mapa muito legal que se chama a Civilização Perdida É, vamos descobrir daqui a pouco porque se chama esse nome, beleza? Então galera, se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui, eu não trago mapas pra apresentar pra vocês, já vai deixar o seu like e compartilhe com seus amigos também, beleza? E se você não for inscrever no canal, se inscreva no botãozinho de inscrever-se aqui, tá? Vermelho, e também deixe o like no vídeo que me ajuda muito, beleza? Bora lá então, e olha o que nós temos aí, caraca, olha só que mapa lindo e épico galera, muito show, parece que ele está num vale aqui, rodeado por montanhas, né? Olha só, esse, olha aqui, do meu lado aqui tem tipo uma turbina de avião gigante, que eu acho que deve funcionar assim, ó, quando neva aqui, né? Porque a gente está vendo que tem neve, a neve cai ali atrás e é sugada por este super, por essa super turbina e é jogada toda na cidade Aí, faz nevar lá, mas isso é um pouco estranho, né? Mas enfim, bom, em volta aqui, deixa eu ver o que tem pra cá, ó Só pra gente não se perder O que tem pra cá? Tá, só floresta, é por isso que é perdida, né? Faz muito sentido, olha aquele lago lá que da hora Enfim, olha ali a traseira, a parte de trás da turbina, muito show Bom galera, vamos descer até lá embaixo, vamos descobrir se tem villas por lá, né? Pessoas, aldeões, moradores, né? Essa civilização perdida Temos que descer aqui, nós somos, nós somos forasteiros Então a gente tem que chegar aqui de boas pra não ser, pra eles não pensarem que a gente é alguém hostil, né? Muito legal galera, olha lá Não sei se vocês conseguem ver Acho que dá pra perceber, né? Parece ser um mini castelinho Lá na neve, mini castelinho de neve Cara, que show, velho Muito massa Olha essa árvore, olha que legal, olha que bonitão Caraca, velho Tudo muito bonito aqui Olha só, aqui nós temos o que? O que que é isso daqui? Um caminho aqui todo de terra, uns fardos de feno Legal, não tem ninguém trabalhando por aqui Será que é feriado hoje? Ah, mas se fosse feriado as pessoas estariam reunidas, né? Nas praças e tudo mais Vamos começar a venda aqui Olha só que legal Em vez de ele usar alçapão na janela Colocou porta Que da hora, isso é bem diferente, né cara? Show, gostei O que que nós temos pra cá? O que que é isso daqui aqui dentro? Ah O que que é isso? O que que será que existe aqui? Se você souber aí, comenta Caso algum de vocês saiba, comenta aqui nos comentários Lógico, né? Deixa nos comentários aqui No campo dos comentários abaixo do vídeo E... Pra gente saber, né? Eu não sei o que que é isso Confesso que eu não sei Mas eu achei bonito, cara Achei interessante, show de bola Bom Vamos continuar pra cá, ó Ou melhor Pera aí Vamos Ir para o centro Vamos para o centro direto É meio confuso E começar a rodear, né? Vamos vir aqui pela Pelo caminho principal Olha só Olha só Esse tipo de caminho aqui Que eu acho show, cara Eu acho muito bonito De pedregulho com cerca Esse daqui eu quero levar pro meu survival, entendeu? Tipo Em todas as minhas construções de survival Eu fazia esse tipo de caminho aqui Eu acho que fica muito legal, né? Acho que vocês também devem gostar Enfim Bom Aqui em cima Olha só Agora que eu fui me tocar Tem uns fardos de feno, né? Ou seja Aqui onde tá essa terra desse jeito Estavam plantados os fenos Aí eles escolheram Transformar isso aqui Eu cheguei a ver essa casinha aqui em cima Calma aí, calma Eu não tinha visto Olha, o telhado dela é feito de feno Tipo uma chopana de... Chopana indígena Também é feito com palha Só que a palha, né? Não é feno Né? Olha É uma cabaninha também Que bonita Que show Olha só Muito legal Muito da hora Aqui Os baús não devem ter nada Show Gostei de ver isso daqui, cara Construções diferentíssimas Ah, tá anoitecendo Pera aí Eu vou fazer assim, ó Ah, tá Acho que a gente consegue encontrar outra coisa Mas eu assim Eu vou enrolar Este... Isso daqui Esse é um colchonete Vou enrolar esse colchonete Que a gente precisa dormir aqui Que eu acho que a gente vai precisar daqui a pouquinho Estar comigo, né? Tá, vamos tentar chegar mais ou menos até ali O centro da praça Por aqui onde nós estávamos antes Boa! Olha só Essa construção aqui Vamos chegar Vamos chegar entrando O que que tem aqui? Ah, olha só Tem muitas cadeiras aqui Hum... Talvez aqui seja Por exemplo Um tipo de igreja Uma igrejinha Diferente Show de bola Um pequeno templo, né? Muito bonito Que nós temos aqui Para o segundo andar Com licença Já vou entrando Ah, aqui um lugar para conversar Reunião E aqui em cima deve ser A torre A torre do sino, né? É, eu acho que deve ser aqui Opa, mas... O... Opa! Olha lá Eles ainda estão com a árvore de Natal Olha que linda Aquela árvore de Natal Caraca, mano Muito bonita Olha só aquele... Eu tô louco para ver aquele castelo de neve lá Calma aí Vamos descer dormir Eu não lembro se tinha... Não, não tinha cama aqui, né? Não tem Tá, eu vou enrolar meu colchonete aqui Vamos dormir E até agora a gente não encontrou ninguém, né, galera? Vamos ver se a gente encontra alguém daqui a pouco por aqui Hum... Saída só tem por aqui Então vamos nessa Tá Pra cá agora O que que nós temos? Hum... Uma árvore show de bola Muito bonita essa árvore Mas parece que as folhas estão caindo, né? É uma impressão minha Não sei, velho Mas eu acho que elas estão caindo Muito bem Tá, ali onde nós estávamos Agora eu vou para a direita Vou para a esquerda Eu acho que eu vou para a esquerda Depois a gente volta pra cá, tá? Só não vamos nos perder Olha só Isso aqui parece ser... Caraca Uma coisa... Uma... Uma casinha de ferreiro Olha só Tem as bigornas E aqui a lava É claro que é Cara, que bonita, velho Ficou muito show Olha só As bigornas As estruturas aqui E olha essa parte de lava Ficou muito bonita Vamos subir lá no segundo andar E ver o que que tem lá Olha só, galera Que show Nós temos aqui Ah, tá Aqui como se fosse o balcão, tá? De vendas, né? E tudo mais Caraca, galera Que show Muito legal Gostei muito Se você já é gostando Já vai deixando seu like, né, galera? Vem nos comentários aí O que vocês estão achando Deste mapa aqui Incrível Tá Aqui Opa A porta tá aberta Olha Lá é o centro, velho Parece que tem até Uma fonte Vamos ver daqui a pouquinho Bom Aqui parece ser Um outro Outro dormitório, né? Gigante Tem aqui o caldeirão Olha, tem água Show Tudo mais Bom Esse daqui É bonitinho Mas não é tudo aquilo, né? Eu não sei porque a porta tava aberta Uau Finalmente encontramos um Foi ele que deixou a porta aberta Opa, tem mais pra cá É um bibliotecário Pera aí Nossa, tá cheio Ah, velho A civilização perdida Tá cheio de villages aqui Olha só Essa pracinha central, cara Muito bonita Que show Caraca, galera Aqui parece Aqui é uma igreja Aqui é o tempo Vamos ver Nossa Cara, que bonita Arenito Olha só isso Todo de arenito Muito bacana, galera Muito da hora Vamos descer aqui Descer e subir Olha aqui em cima Nossa, que segundo andar Mas por que que tem dois andares? Por que que tem lá embaixo Aqui em cima também? De certo Um é pra usar de dia Outro de noite Brincadeira, né galera? Tô brincando Mas é realmente curioso Porque tem uma aqui em cima Outra lá embaixo Ah, claro Lembrei agora Na igreja Tem para os adultos E tem a parte Onde as crianças Como se fosse uma catequese Então quando você vai na igreja Então quando você vai na igreja Nos fins de semana Domingo principalmente Os adultos, né? Ficam nessa parte de baixo Tem o padre ali Ou o pastor E as crianças vão para um lugar Separado, né? Junto com Como se fosse uma outra Não sei como se chama A professora de catequese Então eu vou chamar de Catequista Vamos dizer Eu acho que não é Tô certeza que não é Mas é assim Mas é assim A catequese Enfim Vocês entenderam, né? Enfim Vamos lá Para cá nós temos Uma outra coisa de ferreiro Parece? Não, não é ferreiro não Parece ser uma floricultura Será? Será que aqui em cima Vai revelar para a gente O que será que tem aqui? E será que é isso? Quer dizer Ó, tem uma aranha aqui Espera aí Aranha, você está assustando As pessoas aqui, aranha Ô, tome cuidado, né? Passa uma vassoura aqui nos cantos Para tirar as tênis de aranha, né? Estão se criando aí, véi E não são aranhas pequenas Engolem Pessoas Boa Olha só Essa pequena pracinha Tem até um golem lá O protetor Ah, velho Show de bola Para cá O que tem? Ah, tá Foi daqui Que eu vim, né? Tá certo Bom Caraca, ele está vindo Presse de mim Ah, não Caraca, velho Pensei que ele estivesse vindo Presse de mim, mano Que susto E aí, velho Calma, velho Você está muito agitador Você está muito agitado Calma, calma, calma Os vilas Pobres vilas estão tentando saltar Pera aí, vamos ajudar Aqui, ó Passem por aqui Por favor Isso Caraca, esse gole Está me assustando Olha Eu os liberto Vocês estão livres Por favor, olhem para o lado E saiam Olha, ele voltou Eu acho que eles estão programados Para ficarem ali, né? Enfim Olhem esta árvore de Natal Nossa A minha A minha A minha dá na metade Ali dela Ficou muito legal Olha, eu nem tinha pensado Em colocar O... Como é que se chama? Aquela ali mesmo Esqueci o nome O sensor de luz solar Velho Em cima das lâmpadas Nossa Só que a noite Não sei se vai funcionar, né? Só se pegar a luz Da lua Mas eu não sei se isso dá certo Confesso que eu nunca testei Então eu não sei Bom Vocês estão vendo também Que tem ali, ó Como se fosse uma cordinha Com coisas coloridas, né? Com os enfeites Muito legal Eu deveria ter feito isso, cara Ficou muito bonito Olha essas árvores Linda, linda Realmente Bom Para cá Temos a barraquinha Muito legal Esse lado aqui eu não vi ainda, né? Mas parece ser uma outra barraquinha de comércio Hum... Não sei o que aquilo ali significa Vamos ver Vamos ver para cá Aqui é fechado? É Não sei o que é isso daqui também Ah, pode ser prateleiras, né? Uma coisa assim Essas barraquinhas aqui de comércio também Estão vazias Opa, pera aí O que tem dentro desse negócio gigante aqui? O que é isso? Caraca, é gigante? Tem uma saídinha aqui Hum... Tá Para cá, o que será que tem? Aqui em cima? Olha Não tem muita coisa não Ah, um quarto São suítes Ah, pode ser tipo um hotel Eu acho que é um hotel, galera Acho que tem quase certeza Acho que não Tenho quase certeza Então podemos Continuar Para cá Eu quero entrar Vamos entrar naquela igrejona ali, velho Estou louco para ver ela por dentro Vamos nessa Deixa eu já voltar por aqui Depois a gente olha o outro lado lá E depois vamos ver aquele castelo de neve, galera Castelão de neve Olha ali Ah, esse aqui é um restaurante Ah, esse daqui é um restaurante Olha aí Esse daqui sim O restaurante é uma praça de alimentação, né? Mas acho que é um restaurante Legal Aqui em cima deve ficar a cozinha Caraca, tem três andares Acho que a cozinha é a última Coitado do garçom Ele tem que descer três andares E eu não vi nenhum elevador Caraca, velho A coluna dele não vai ficar muito boa, não Tá Opa Confesso que eu perdi aqui a saída Onde é que eu saio? Ah, tá É aqui É aqui Caraca, essa saída é escondida, hein? É pra entrar e nunca mais sair Bom, vamos agora ver Essa parte aqui Olha só que da hora Isso daqui é como se fosse água benta Quando você entra na igreja Tem aquela água benta Que você molha o dedo, né? E faz o sinal da cruz Com a água benta, né? Abençoado pelo padre, o pastor Então Muito legal Olha só esses palanques aqui, ó Eu não sei como é que se chama isso daqui Cara Ah, esqueci o nome Eu sabia Esqueci o nome Que fica assim Pra arrumar o telhado, né? Show Aqui nós temos Uma cozinha Pra cá O depósito da cozinha, eu acho Show de bola Gostei muito Vamos lá pra entrada principal, galera Deixa eu comer uma coisa aqui Aqui parece uma barraquinha com uma carroça Maneiro Tá Eu acho que é aqui Ah, olha lá É um village É Um village É Vestido de Papai Noel Que loucura, cara Olha só Eu preciso confessar pra vocês Que essa entrada aqui Parece a catedral que tem aqui na minha cidade, velho É muito parecida Só que aqui na minha cidade tem uma escadaria gigante, né? Pra chegar nela Mas assim, o interior Tá bem parecido Aí quando Aqui Ah, a catedral que tem aqui Se chama Se chama, não Tem nesse lado esquerdo aqui Uma Um pequeno Uma pequena grutinha Pra direita Não tem nada E lá na frente tem uma caixa de vidro com Jesus de madeira e tudo mais E lá em cima tem o altar, né? É só vocês pesquisarem no Google aí Põe catedral de Santo Ângelo Aí vocês vão ver a igreja aqui Que tem aqui na minha cidade Tá? Pesquisem aí É muito Vale muito a pena Vim ver Bom Aqui normalmente Norma Show de bola Muito bacana Eu queria subir lá em cima Será que tem alguma coisa lá? Deve ter, né? Aqui no altar Devia ter uma corrente aqui, ó Porque qualquer pessoa não pode subir aqui Mas como aqui é um village, né? De Papai Noel A gente não tá na igreja de verdade A gente pode ver Tá Pra cá são as saídas Não sei Eu não vi escada pra ir até lá em cima Então eu acho que não tem Né? E não deve ter muita coisa também Enfim Tem as decorações lá em cima de Natal também Boa Bom Vamos agora, galera Ver Aquela Aquela Aquele castelo de Pera aí Tem que ir ao outro lado Que eu não mostrei, né? Vamos voltar pra aquele outro lado Aquele castelo de neve Muito legal E pelo que eu percebi Tem mais um caminho lá por trás, galera Que a gente pode ver também Bom Por aqui Nós temos Eu não sei o que que é isso Eu não sei Parece ser um comércio Opa Aqui dentro, ó Legal Ah Aqui são as barraquinhas de comércio também Olha aí, galera Que show Eita Que susto Não 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 vale Tem que ser armadura Boa Que susto Deixa eu pegar o pó aqui São as barraquinhas de comércio, galera Muito legais Inclusive Isso aqui me deu uma ideia Para fazer Claro Lá no nosso mapa de survival, galera Claro Vai ficar muito show Ah, aqui são junk boxes Pensei que fosse blocos de nota musical Mas não são Muito bem Melancias aqui Pra vender Show de bola O que faz se aperta essa alavanca? Olha Faz alguma coisa Não fala muita coisa, não Muito bem Deixa eu dormir aqui Montar O meu colchonete Pra gente Passar a noite Né, galera Muito bem Ok Ah Fica pra lá, né Eu acho É Fica pra lá Vamos continuar Até o segundo andar O segundo andar O que será? Deve ter Vamos dar uma olhadinha Não custa nada A gente já tá aqui mesmo, né Vamos olhar tudo Ah, corredores Com mais comércio Olha lá TNT Redstone Olha aqui no centro aberto Olha Caraca, velho É aberto Que maneiro Olha, tem uma caixa Agora que fui reparar Que é uma caixa de presente ali Será que tem alguma coisa dentro? Pera aí Vamos lá ver Deixa eu ver Não Eu acho que tem alguma coisa lá dentro Ah, não posso quebrar o vidro, velho Senão Vou me expulsar aqui da civilização 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 bem tranquila essa, né Parece ser monges Os caras são super tranquilos Ah, mas como é que eu vou passar pra lá? Tá bloqueado aqui Só por cima Pera aí Olha Eu usei pro lado errado Ué Ah Caraca, eu passei do lado E fui pro lado errado Nossa Tá Vamos destruir isso daqui Tem alguma coisa escrita Ah, tá Será que tem alguma coisa dentro? Opa, uma shulker Boa Descobrimos alguma coisa aqui, galera Uma coisa diferente Vamos ler esse livro aí Livro e pena O que será que é? Deixa eu abrir Ah Não tem nada Como assim? Página em branco Tá Não, 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 não A gente vai ter que dar uma olhadinha bem a sério nisso Não tem nada Ah, fala sério Eu precisei que fosse ter alguma coisa, cara Uma coisa misteriosa pra gente Tá Vamos levar esse crânio aqui junto com a gente Boa Será que eu consigo colocar? Olha Eu virei o Steve Ha, ha Virei o Steve Virei o Steve É um disfarce, né De eu tirar isso daqui Bom Vamos lá pro Castelo de Neve Eu não lembro pra que direção que ele fica Mas eu acho que é pra cá Né, cara? E aí, carinha que mora logo ali Beleza? Vem aqui Coreiro Olha Olha, quando eu clico nele Aparece lá em cima um ícone Na cabeça dele, peraí Olha aí Aqui não dá pra ver Ah, velho Peraí Olha aí Vocês viram? Olha lá Na cabeça dele Fica uma esmeralda Caraca, que show, velho Quando a gente tá negociando Fica uma esmeralda lá Curti demais Bom Ah, fica pra lá o Castelo, galera Show de bola Estamos indo pro lugar certo Lá tá ele, ó Caraca, tô louco pra ver Aqui a gente já viu A gente já vimos aqui Certíssimo Aqui eu não tinha visto ainda, né Não É, parece ser outro comérciozinho Vamos ver o que tem aqui pra cima Ah, uma sala de baús Caraca, olha que da hora Como é que eu faço pra ir pra outra? Salto aqui Ah, mas daí é muito difícil Ah não, tá aqui, ó Caraca, que sala de baús Épica, velho É meio apertada Eles poderiam ter deixado Dois a treze blocos Aqui de espaço, né Não ficar tão apertado Mas show É um armazém Legal Muito massa Bom A gente tem que escalar lá, né, galera Então vamos pra lá Caraca Caraca, na neve Olha ali A turbina lançando A neve Lá pro castelo Como eu tinha dito Caraca, olha Ficou muito real Olha que show Da hora O que será que é aquele castelo, velho? Uma fortaleza na neve Olha, quase nem dá pra perceber de longe, né Aqui Minhas bandeiras Não tem nada ali dentro Boa Caraca, olha só Que maneiro, velho Vamos entrar lá Vamos ver o que tem lá dentro Uou Nossa Olha só, cara Que coisa linda Fica muito legal Olha lá Fica muito legal O que eu sou feita de neve Opa, eu vi uma escada ali Eu vi uma escadaria aqui Olha a impressão minha Yeah Temos uma escadaria aqui Baú com nada dentro Chegamos aqui Que show Tá, opa Lá tá o caminho que eu falei Eu acho que é lá Beleza Acabou Mas ali por dentro Muito bonito, galera Muito bonito Olha só os corredores todos de neve Achei muito show Bom, se não me engano O caminho Pra dentro da floresta Fica pra cá Deixa eu ver Se é aqui mesmo Vamos conferir isso Mais de perto Ou foi impressão minha Mas eu tinha visto lá de cima Quando a gente Lá de onde nós saímos No topo da montanha Vem lá de cima Dá pra ver Mas eu acho que é por aqui sim Aqui, ó Uou Beleza A gente sai Da civilização E vamos caminhando pra cá Opa, aquela eu não tinha visto Mas aquela ali Eu acho que é igual Aquela do início Lá, né Igual aquela lá É a mesma coisa É um depósito de feno É um armazém Então a gente não precisa parar Para olhá-la Vamos continuar Pra esse caminho aqui Olha isso No meio da floresta Fechada Que da hora, velho Onde é que será Que isso vai nos levar Peraí Chutem aí Onde vocês acham Que a gente vai parar Eu também vou dar meu chute Eu acho que nós vamos Para algum tipo de Templo De templo Retirado assim Se bem que essa civilização Toda já é retirada Né É por isso É a civilização perdida Mas eu acho que será um templo Galera Um templo super secreto Vamos ver Opa Aqui tem Parece uma carrocinha Não, é uma casinha Tá, mas tem uma casinha E pra lá Tem mais caminho ainda Será que esse caminho Faz a volta Por dentro da floresta E volta pra civilização É bem provável, né Mas vamos entrar aqui Só pra ver quem que Se tem alguém morando aqui Sim Olha aí Uma árvore de natal E pra cá Um quarto Só uma árvore de natal E um quarto Interessante Deixa eu fechar a porta aqui Pra ninguém saber Que eu passei aqui Boa Tá Vamos seguir o caminho Hum Onde é que nós vamos parar Opa Opa Nós temos o que aqui Urubamba Village A vila Urubamba Isso aqui O Inca Eu não sei dizer isso aqui Opa Parece ter duas Duas vilas Pra gente ir ver Cara Duas vilas Pra gente ver Será que eu vou Eu acho que eu vou Pra direita primeiro Né Vamos pra direita Só que galera Já deu vinte e poucos minutos De vídeo Eu vou fazer assim Eu vou encerrar a vídeo por aqui Mas ainda hoje Eu posto o vídeo Continuando Essa exploração Beleza Aí Eu vou ir primeiro Pro lado direito Aí depois a gente volta E vai pro lado esquerdo Pra ver o que que tem Tá ok Era isso Então galera Muito obrigado No castigo Espero que tenham curtido o vídeo E até a próxima parte Que vai sair ainda Hoje aqui no canal Tamo junto Um forte abraço Que bem E tchau tchau galera Até lá Tchau 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 Tchau